Música Ocupar para proteger. A luta para acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia é travada dia após dia. Os fiscais do IBAMA intensificam a fiscalização e a tecnologia é usada a favor do meio ambiente. A presença extensiva dos fiscais tem dado resultado. Entre abril e maio foram aplicadas multas de 20 milhões de reais. E 10 mil hectares de área foram embargados apenas na região de Novo Progresso, no Pará. A reportagem da redação da NBR acompanhou o trabalho da Operação Onda Verde e mostra como o desmatamento afeta a região. Música Pará, estado que reúne quase 9% de todas as florestas tropicais do mundo. Música A floresta amazônica, só para iniciar, ela é a maior floresta tropical do planeta. Boa parte dessa floresta se encontra em território nacional. Grande parte ou parte significativa dos diversos grupos de animais, mundialmente falando, se encontram aqui. Pará, estado que mais desmata na região da Amazônia Legal em números absolutos. O estado do Pará é um estado muito grande, é quase um país. É um estado muito grande. Então, se tem problema do desmatamento no estado como um todo, não só nas áreas particulares, nas propriedades privadas, mas também tem desmatamento dentro de terras indígenas, desmatamento dentro de unidades de conservação federais e outras áreas públicas. Música No ano passado, foram 1.700, segundo o Ibama. Apesar da queda, a área devastada em 2012 é maior do que a da cidade de São Paulo. Música O município de Novo Progresso, no oeste do estado, a mais de 1.500 quilômetros de distância da capital Belém, é um dos locais que tem preocupado as autoridades. A atividade de hoje, ela consiste na abordagem à questão do garimpo ilegal, aqui na região de Novo Progresso. A ideia nossa, inicialmente, é sair do Novo Progresso, que está mais ao norte, seguir até esse garimpo, que é o início de um garimpo, um garimpo novo, que a gente nomeou aqui. Daqui, seguir para esse garimpo que gerou um deter, ou seja, um indicativo de desmatamento pela atividade do garimpo, e, em seguida, seguirmos para a Castelo dos Sonhos para encontrarmos com as equipes de terra. A ideia é a gente sobrevoar os dois e decidir qual dos dois a gente vai atacar, porque tem que levar também em consideração a questão da segurança de todos, né? Música Novo Progresso lidera hoje o ranking do desmatamento no Pará. Quase metade dos 40 mil hectares de alertas de derrubadas na floresta apontam para a região. A cidade é rica em recursos florestais e minerais, mas sofre com a expansão da pecuária ilegal e com a ação dos garimpeiros. Música O garimpo é muito mais agressivo à floresta, porque além de retirar, de suprimir toda a cobertura florestal, ele retira camadas do solo. Então, por isso, é uma atividade que gera um impacto muito maior. Música A extração de madeira já foi mais intensa. Música Agora é a vez da pecuária. Música A região tem hoje mais de um milhão de cabeças de gado. Música A produção da soja na região também preocupa o imama. Música Através de sobrevôos, nós já identificamos algumas áreas que já estão sendo feitas plantios de grãos, né? Então, essas áreas, isso já é um indicativo do quê? Que a soja vai avançar para cá, a agricultura, não que isso seja ruim, isso é bom, desde que se respeite as leis ambientais. O problema é que com todo esse vazio fundiário e ambiental aqui na região, isso traz, infelizmente, uma perspectiva de aumento do desmatamento ilegal aqui na região. A riqueza mineral da região atrai ainda os garimpeiros. Estima-se que até metade da economia local gire em torno do ouro. A região aqui toda, a extração do ouro, com exceção de uma ou duas empresas aqui que fazem a extração de forma legal, ambientalmente correta, os outros locais todos são feitos de forma ambientalmente incorreta. Isso faz com que traga uma série de danos ambientais aqui para a região, principalmente com a questão do mercúrio. Além dos prejuízos ecológicos, os crimes ambientais também causam outros problemas. O dinheiro movimentado com essas atividades, por exemplo, não se converte em serviços para a população. Precisamos de um atendimento médico especial, é bater ultrassom, às vezes a gente marca lá no hospital municipal, não tem ultrassom, não tem médico. Às vezes, quando tem médico, o aparelho não funciona, né? E a situação da gente é triste, né? A saúde, você marca o exame, passa um mês para poder ir fazer, marca num dia, fazer daqui um mês. Aí está difícil, o principal é a saúde mesmo. Tem um histórico bastante, com muita dificuldade, que a gente está tentando vencer agora, se aproximando mais, tentando levar isso para uma situação de conforto, tanto para quem está produzindo, quanto para os órgãos de controle de fiscalização. Apesar dos problemas, em 2012 foi registrada uma queda histórica no desmatamento em toda a região da Amazônia Legal. O índice ficou em cerca de 4.600 quilômetros quadrados no ano, o menor desde que o levantamento começou a ser feito em 1988. A luta agora é para manter esses resultados e avançar. É a Operação Onda Verde. A nossa ideia é estar em cima realmente dos novos polígonos, dos novos desmatamentos que aparecem. Nossos alertas de desmatamento estão aqui, para que a gente possa realmente direcionar nossas ações de fiscalização. Então, enquanto houver uma pressão pela floresta amazônica, pela degradação do meio ambiente, e for detectada pelos satélites, nós vamos estar nessas áreas. A nossa presença aqui, ela é pautada na análise dos mapas de satélites. Tem uma série de crimes aí que são acumulados com o crime ambiental. Então, não é só o crime ambiental, são vários crimes associados e o prejuízo é para todo mundo. O meio ambiente é um bem comum de todos. O meio ambiente é um bem comum de todos.